Os patrões estão expectantes em relação ao provável retoma das atividades da Total no projeto de gás da bacia do Rovuma. Porém, em relação ao recente corte de carga fiscal, o setor privado mostra-se ainda insatisfeito e propõe mais reduções. Recentemente, o imposto sobre o valor acrescentado foi reduzido de 17% para 16% e o IRPC baixou de 32% para 10% nas áreas da agricultura, aquacultura e transporte público de passageiros, como forma de aliviar o setor privado. Portanto, essas medidas ainda não satisfazem a classe empresarial, que numa reunião de reflexão, onde procuram por elementos para discutir com o governo, propuseram mais reduções do imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas para vários outros setores. Segundo o presidente do Pelouro de Política Fiscal, a Duaneira e Comércio Internacional da CTA, Félix Machado, os empresários têm notado que alguns impostos precisam de ser revistos, pois o governo deu um passo, mas não é o suficiente. Os patrões se mostram entusiasmados com a provável retoma da atividade na multinacional total em Cabo Delgado. Por isso, uma das expectativas das empresas do setor privado é o pagamento das dívidas aos fornecedores. Está a ser resolvido. É um processo complexo porque muita gente investiu num processo no qual não está a operar e sabemos quais são as causas para ficar quebrado. E esta retoma traz um oxigênio para o setor privado da possibilidade dessas dívidas serem finalizadas e provavelmente eles iniciarem as suas atividades, ao final fizeram investimentos, outros via empréstimos bancários, que estão hoje sufocados. Temos que reparar na externalidade desses empresários a quem vai trazer alguns aspectos positivos, acrescentou Machado. Refira-se que a CTA espera ainda que a multinacional contribua em várias ou outras áreas de desenvolvimento no país. Portanto, será produzido um documento a ser encaminhado ao governo com as propostas de redução de impostos e taxas que se sobrepõem aos impostos. Legenda Adriana Zanotto